Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Um homem de 44 anos foi preso pela polícia militar, acusado de tentativa de homicídio contra o próprio filho, de 19. A vítima foi ferida com golpes de foice, segundo informações da Sessão de Comunicação Social do 11º Batalhão. O fato aconteceu na noite da última sexta em Duas Barras. A polícia disse que a equipe do DPO do município foi acionada após a vítima dar entrada no hospital de Duas Barras. O estado de saúde dele não foi divulgado. A PM se deslocou para a estrada Cachoeiras Alta, na localidade conhecida como Ponte Preta, onde conseguiu prender em flagrante o pai da vítima. A ocorrência foi registrada na 151ª DP, em Friburgo, delegacia de plantão na região durante o fim de semana. O acusado permaneceu à disposição da justiça. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.